1 Coríntios capítulo 15 verso 57 diz a palavra do Senhor Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo Se você acredita nisso, junte-se a nós para dizer Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Agora meu assunto nesta noite é como ser liberto de espíritos malignos ou demônios Certa vez preguei num lugar onde o pastor disse Bem, você pode orar pelas pessoas, mas não os chame de demônios Ele estava no comando e eu concordei Mas demônios e espíritos malignos são usados de forma intercambiável No Novo Testamento eu vou ensinar como você preferir como ser liberto de demônios Ou como ser liberto de espíritos malignos Mas o importante é como ser liberto Agora vou tentar dar um breve esboço Uma visão bastante completa deste assunto Que considero um dos assuntos mais negligenciados Na igreja contemporânea Existem algumas pessoas que exageram na libertação E pregam apenas sobre demônios E grande maioria dos pregadores simplesmente tentam se comportar Como se eles não estivessem lá Mas a verdade é que eles estão aí muito próximos Alguns deles em alguns de vocês Vou ler Marcos capítulo 1 versículo 23 Este é o primeiro milagre específico registrado No ministério terreno de Jesus E é muito significativo Marcos capítulo 1 versículo 23 e os seguintes diz Havia um homem na sinagoga deles Com um espírito imundo Que é outra palavra para um espírito maligno E ele clamou Não o homem Mas o espírito no homem Deixe-nos em paz O que temos a ver com você Jesus de Nazaré Você veio para nos destruir Eu sei quem é você O santo de Deus Agora é notável que o demônio soubesse imediatamente quem era Jesus Os discípulos levaram cerca de um ano e meio Para descobrir o que o demônio soube imediatamente Mas Jesus o repreendeu dizendo Saia, fique quieto Ou em grego Fique amordaçado E saia dele Agora Jesus não estava falando com o homem Ele estava falando com o espírito no homem E então diz Quando o espírito imundo O convulsionou e gritou em alta voz Ele, o espírito saiu dele Do homem Este é um exemplo muito significativo No ministério de Jesus Ele não expulsou o homem da sinagoga Ele expulsou o demônio do homem Agora em muitas congregações hoje Se um homem se comportassem assim Eles expulsariam o homem da igreja E deixariam o demônio dentro do homem Jesus sabia que não estava lidando com o homem Ele sabia que estava lidando com o espírito no homem Foi um contato direto de espírito para espírito Entre Jesus e o homem E então diz Eles ficaram todos maravilhados De modo que questionaram entre si Dizendo o que é isso Uma nova doutrina com poder Pois com autoridade ele comanda E até os espíritos imundos lhe obedecem Isso é algo que eles não tinham visto antes E imediatamente sua fama se espalhou Por toda a região da Galileia Quero que você entenda que inicialmente Jesus foi conhecido entre seu povo Como o homem Que pode expulsar os espíritos malignos Esse foi o primeiro impacto De seu ministério público Outros aspectos de seu ministério Aparecerão mais tarde Mas a primeira coisa que impressionou as pessoas Foi que ele sabia como lidar Com os espíritos malignos Então um pouco mais tarde Diz em Marcos capítulo 1 Versículo 32 Naquela noite Naquela mesma noite E foi a noite Porque os judeus ortodoxos Não viajaram nenhuma distância no sábado E era sábado Então eles tiveram de esperar Até o pôr do sol para se movimentar Naquela noite Quando o sol se pôs Eles trouxeram até ele Todos os doentes Aqueles que estavam Prefiro dizer Demonizados Meu texto diz Possuído por demônios Mas essa é uma frase Muito enganosa E não tem nada a ver Com o grego original O original grego É uma palavra E significa ser Demonizado Pesquisei no dicionário Inglês Colins E diz que ser demonizado Significa ser Afligido por um demônio E é exatamente isso O problema com a palavra Possuído É que ela sugere Propriedade E as pessoas dizem Indignadas Você quer dizer Estou possuído Pelo diabo Definitivamente não Se você é cristão Está possuído Por Jesus Mas pode ser Demonizado Pode haver áreas Em sua personalidade Onde você não está No controle total Era isso que acontecia Com esse homem Ele era aparentemente Um adorador regular Na sinagoga Mas o poder do Espírito Santo Em Jesus Forçou a sair Algo que talvez o homem Nem soubesse Que estava ali Esse espírito Não se opôs A sinagoga A única coisa Que ele se opôs Foi a Jesus Era isso Que ele não suportava A noite Quando o sol se pôs Eles trouxeram Até Jesus Todos os que estavam doentes E aqueles que foram Demonizados E toda a cidade Estava reunida A porta Então ele curou Muitos que estavam Doentes Com várias doenças E expulsou Muitos demônios Agora observe Que eles vieram Para serem curados De suas doenças Mas ao proporcionar Cura para eles Jesus expulsou Muitos demônios Em outras palavras Muitos demônios São a causa De muitas doenças E para ser liberto Da doença Você tem que ser Liberto do demônio Agora vamos continuar Nesse capítulo Marcos capítulo 1 Versículo 39 Jesus pregava Nas sinagogas deles Por toda a Galiléia E expulsava demônios Por favor Note que Não foi algo Que ele fez Ocasionalmente Em caso de emergência Foi uma característica Regular e contínua Do seu ministério Onde quer que ele pregasse Ele expulsava demônios As duas coisas Caminhavam juntas E Jesus nunca Separou a pregação De expulsão De demônios E de cura E um dos desastres Da igreja contemporânea É que essas coisas Se separaram Portanto Muitas pessoas Precisam de libertação Não conseguem E muitas pessoas Precisam de cura Mas não conseguem Agora vejamos Apenas mais uma passagem Sobre este ministério Que está em Lucas 4,41 E este é o mesmo evento Descrito por Lucas Lucas 4,40 e 41 Quando o sol se punha Todos aqueles Que estavam doentes Com várias enfermidades Os trouxeram a ele E impôs as mãos Sobre cada um deles E os curou E de muitos também Saíram demônios Clamando e dizendo Tu és o Cristo O Filho de Deus Observe novamente Que Jesus nunca Separou a cura De expulsão de demônios Porque os demônios São a causa De muitas doenças Às vezes direta E às vezes indiretamente Criando atitudes Nas pessoas Que as impedem De receber Cura pela fé Então olhamos Em Lucas 13 Verso 11 E os seguintes Havia uma mulher Que tinha um espírito De enfermidade De 18 anos E estava encurvada E não conseguia De forma alguma Se levantar Observe que aparentemente Era uma condição Totalmente física Mas foi causada Por um espírito Maligro de enfermidade E se você ler O registro Jesus não orou Por cura Ele lidou Com o espírito De enfermidade E então no final Ele disse Não deveria Esta mulher Sendo uma filha De Abraão A quem Satanás Amarrou por 18 anos Ser libertada Deste vínculo No dia de sábado Observe que Jesus Diz que Satanás Amarrou esta mulher Em uma condição De enfermidade física Por 18 anos Aparentemente A situação Era totalmente física Quando na verdade A verdadeira causa Foi um espírito De enfermidade Quando o espírito Saiu Aquela mulher Que esteve encurvada Durante 18 anos Conseguiu se levantar E então Vamos ver O que Jesus disse Um pouco mais tarde Em Lucas 13 Versículo 32 E ele disse Vai dizer Aquela raposa E esse era Herodes Eis que eu expulso demônios E faço curas hoje E amanhã E no terceiro dia Serei aperfeiçoado Eis que expulso demônios E faço curas hoje E amanhã E no terceiro dia Serei aperfeiçoado E no terceiro dia Um hebreu Para o dia seguinte Hoje e amanhã O terceiro dia Como ele começou? Fazendo curas E expulsando demônios Você sabe Por que ele fez assim? Porque era o jeito certo Ele nunca precisou melhorar Ele começou certo Terminou certo Ele começou assim Terminou daquele jeito Tudo o que precisamos De fazer É fazer da maneira Que Jesus fez Não precisamos melhorar Seus métodos Agora quero que você veja Como Jesus equipou Seus discípulos E deixe-me dizer Enquanto procuro a passagem Jesus nunca enviou Ninguém para pregar O evangelho Sem instruí-lo E equipá-lo especificamente Para lidar com demônios Não é bíblico Enviar pessoas Para evangelizar Sem equipá-los Para lidar Com espíritos malignos Foi assim Que ele tratou Os primeiros doze apóstolos Mateus capítulo 10 E quando ele chamou Os seus doze discípulos Deu-lhes poder Sobre os espíritos imundos Para expulsá-los E para curar Todos os tipos de doenças E todos os tipos de doenças Observe a primeira autoridade Que ele lhes deu Não foi para curar doenças Mas para expulsar Espíritos malignos E então Estas foram as instruções Que ele lhes deu Versículo 7 Ao prosseguir Pregue dizendo Que o reino dos céus Está próximo Não apenas digue Demonstre-o Cure os enfermos Limpe os leprosos Ressuscite os mortos Expulse os demônios Essas eram as ordens marcha Você diz Irmão Prince Você já viu Os mortos ressuscitarem Sim Eu já vi Vi duas pessoas Ressuscitarem Dos mortos no Quênia Quando eu era missionário lá Ele ainda está fazendo As mesmas coisas hoje Por que deveríamos mudar Não podemos melhorar O que Jesus fez Vamos ter como objetivo Fazê-lo tão próximo Quanto possível Como ele fez E então chegamos A Lucas capítulo 10 Onde ele enviou Onde ele enviou os setentas Para preparar o caminho Diante dele Versículo 1 Depois destas coisas O Senhor enviou também Outros setenta E os enviou De dois em dois Diante de sua face A cada cidade E lugar para onde Ele mesmo estava para ir As instruções Que ele lhes deu Mas recebemos o comentário Que eles fizeram Quando retornaram Porque no versículo 17 Daquele capítulo diz Então os setenta Voltaram com grande Alegria dizendo Senhor Até os demônios Estão sujeitos A nós Em seu nome O que foi que mais Os impressionou O fato de terem Autoridade sobre os demônios Se você acredita No novo testamento Quero que diga isso comigo Senhor Até os demônios Estão sujeitos A nós Em seu nome Se você não acredita Não diga Mas é aí que eu quero Que você diga Você está pronto? Senhor Até os demônios Estão sujeitos A nós Em seu nome Amém Tudo bem Agora chegamos Ao que eles chamam De grande comissão No final do seu ministério Quando enviara As pessoas Que deveriam evangelizar O mundo inteiro Em Marcos 16 Versículo 15 E disse-lhes Ide por todo o mundo E pregai o evangelho A toda criatura E deixe-me dizer Que essa ordem Nunca foi revogada Então ele diz Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Deixe-me dizer Que no novo testamento Nenhuma salvação É oferecida A quem crer Sem ser batizado Você pode não encontrar Um único exemplo No novo testamento Você pode dizer Bem, eu creio Estou salvo Bem, esse é o seu risco Mas eu não correria Esse risco Porque Jesus disse Quem crer E for batizado Será salvo Amém Então ele está dizendo Ouçam Estes sinais Seguirão aqueles Que crerem Em meu nome Expulsarão demônios O primeiro dos cinco sinais É expulsar demônios O segundo É falar em línguas Mas isso vem em segundo Impor as mãos Sobre os enfermos E a cura Vem em quinto lugar O primeiro sinal É que eles expulsarão Demônios Em meu nome Por que não deveríamos Fazer isso? Podemos melhorar Seus métodos? Mateus 28, 20 A mesma comissão No final daquele capítulo E ele diz E de fazer discípulos De todas as nações Ensinando-os a observar Todas as coisas Que eu vos ensinei Bem, entre todas as coisas Que Jesus lhe ensinou Estava expulsar demônios E ele disse Quando fizerem discípulos Ensinem-os a expulsar demônios E quando fizerem discípulos Ensinem-os a expulsar demônios E se a igreja tivesse obedecido Teríamos tido o mesmo processo Por 19 séculos Infelizmente A igreja tentou melhorar E fez uma bagunça Agora quero salientar Que existem dois reinos Dois reinos espirituais E quando entramos neste ministério De lidar com demônios Os dois reinos são revelados Em Mateus capítulo 12 Versículos 26 ao 28 Jesus foi acusado De expulsar demônios Por ser aliado de Beuzebú Que é Satanás Esta é a sua resposta Se Satanás expulsa Satanás Ele está dividido contra si mesmo Como então Seu reino subsistirá E se eu expulso demônios Por Beuzebú Por quem expulsam Vossos filhos Portanto Eles serão Vossos juízes Mas se eu expulso demônios Pelo dedo de Deus Certamente O reino de Deus Chegou a vós A grande evidência Desta vinda Do reino de Deus É a expulsão De demônios Em nome de Jesus Veja Esta experiência Traz dois reinos A demonstração aberta O reino das trevas O reino dos santos O reino da luz O reino das trevas E quando eles Se encontram A luz derrota as trevas E Satanás odeia isso Há duas coisas Que ele não quer Que sejam reveladas Uma é a realidade Dos demônios E a outra É que Jesus nos deu Autoridade Sobre os demônios Porque isso revela O choque Entre os dois reinos E revela A supremacia E a vitória Do reino De Jesus Cristo Sobre o reino das trevas E Satanás Tem feito muito trabalho Na igreja Por muitos séculos Tentando suprimir A revelação Desta mensagem Porque ela revela O seu reino O traz à luz E demonstra A sua derrota E ele não quer isso Ele está com medo Disso Na verdade De todos os milagres Que Jesus fez Todos eles Exceto um Foram previstos No antigo testamento Ressuscitando Ressuscitando os mortos Curando os enfermos Curando multidões Provisão milagrosa Todos eles Há um milagre Que nunca foi registrado No antigo testamento Você sabe o que é isso? Expulsar demônios É por isso Que é uma marca Distintiva Que o reino De Deus chegou Agora Que tipo de coisas São demônios Ou espíritos Malignos Ou imundos Deixe-me dizer Que a Bíblia Não dá um relato Claro De onde eles vêm Existem diferentes Teorias Algumas pessoas Acreditam Que são anjos Caídos Eu não Já lidei Com tantos demônios Que se comportavam De tantas maneiras Que eram totalmente Atípicas Dos anjos Na minha opinião O anjo estar encerrado Em um corpo humano Seria uma prisão Mas essa é apenas A minha opinião Posso estar errado Não há revelação Bíblica Absoluta Mas O novo testamento Nos diz uma coisa Sobre os demônios Não nos diz De onde eles vêm Mas nos diz Como nos livrar deles E é isso Que é o importante Minha descrição Dos demônios É de pessoas Sem corpo E é muito importante Perceber Que você está lutando Com uma pessoa Nos primeiros anos Do meu ministério Sofri uma depressão Intensa Que tomava conta De mim E repousava Sobre mim Como uma nuvem Escura E me fechava Impedindo-me De me comunicar E eu lutei com isso Fiz tudo Orei Jejuei Me considerei morto Conheci as escrituras E quanto mais orava Jejuava Pior ficava E não tinha remédio E um dia Eu estava lendo Isaías capítulo 60 e 61 E dizia No lugar do espírito De peso A vestimenta De louvor E o Espírito Santo Falou comigo E disse Esse é o seu problema Um espírito de peso De depressão E quando eu soube Que estava lidando Com uma pessoa E não comigo mesmo Sabe Eu estava me culpando Por tudo isso Quando eu descobri Que era outra pessoa Já estava 80% do caminho Para a vitória E na verdade Eu entendi Por revelação Que era um espírito Familiar Que é um espírito Que segue uma família E percebi Que o mesmo espírito Havia afetado Meu pai Por muitos anos Então tudo Que eu precisava Era de outra Escritura Deixe-me compartilhar Com você Joel 2 32 E acontecerá Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Eu invoquei O nome de Jesus E fui liberto Essa coisa Foi como se Um aspirador De pó celestial Tivesse tirado Dos meus ombros E simplesmente Sugado essa coisa ruim E eu lutei Com isso por anos Até reconhecer Que não era eu Era outra pessoa Tentando afligir A mim E quero que você Entenda que Quando perceber Que Está lidando Com uma pessoa Que não é você Mesmo Você está Cerca de 80% A caminho Da libertação Agora pelo que Entendi E deixe-me dizer Que tenho lidado Com demônios Há mais de 30 anos Me envolvi Pela primeira vez Em 1963 Algumas pessoas Dizem bem O irmão Prince Em breve Desistirá Ele mudará Sua doutrina Devo dizer Que aos 80 anos Não desisti E não Mudei Minha doutrina E eu vou Vou lhe contar Uma razão É bíblica E número 2 Funciona Quero oferecer-lhe Três objetivos Que os demônios Têm Número 1 Para atormentar E torturar Eles são Os torturadores Número 2 Para evitar Que você conheça A Cristo Como salvador E número 3 Se você conhecer A Cristo Como salvador Isso O impedirá De servi-lo Efetivamente Agora temos que distinguir Entre duas coisas Que é chamado de carne E demônios Ou espíritos malignos A carne E a velha natureza carnal Que cada um de nós Herdou de Adão Todos nós Somos descendentes de Adão E Adão Não gerou nenhum filho Até se tornar um rebelde E todo descendente de Adão Tem em si A natureza de um rebelde E esse é o velho homem Agora outra coisa Com a qual lidamos São os espíritos malignos E é importante saber Com o que você está lidando Porque os remédios São completamente diferentes Veja Eu estava lidando Com o espírito imundo E tentando lidar com isso Como se fosse a carne Eu estava tentando Crucificar a carne Porque esse é o remédio Para a carne Mas você não pode Crucificar um demônio Nem pode expulsar a carne Você tem que saber Com o que está lidando Certa vez Veio um homem Até mim E disse Irmão Prince Quero que você expulse Esse demônio de mim E eu disse Qual é o seu problema E ele começou a me contar Sua dificuldade De se relacionar Com a sua esposa E eu disse Acho que isso não dá Para expulsar Não é demônio É a sua carne Você tem que crucificá-la Portanto precisamos saber Se estamos lidando Com a carne Ou com um demônio Agora Eu vou tentar dar Algumas orientações Algumas maneiras De descobrir Veja A mesma palavra Em hebraico E grego É a palavra Para espírito Sopro E vento E nenhum de nós Já viu vento Você percebe? Todos nós sabemos Que o vento É real Por quê? Porque vimos O que ele faz Vimos isso Soprar As nuvens Pelo céu Vimos as árvores Se curvarem Ao vento Vimos a chuva Cair horizontalmente Em nosso horizonte Vimos as nuvens De poeira Subindo nas ruas Vimos os chapéus Das pessoas Sendo retirados Sabemos que o vento Está soprando Mas como sabemos isso? Vimos o vento? Não Vimos o que o vento faz O mesmo acontece Com os demônios Normalmente Não os vemos Às vezes Pessoas Como a revelação Pessoal Os veem Mas normalmente Eles não podem ser Percebidos Pelos sentidos humanos Como sabemos Que eles estão lá Pelo que eles fazem Vou lhes dar Uma pequena lista Das atividades Características Dos demônios Número 1 Eles atraem Não há Uma única pessoa Aqui com mais de 6 anos De idade Que não tenha Em algum momento Sido seduzida A fazer o mal Muitas vezes Isso vem em palavras Você vê Aquele lindo lápis Dourado ali Pegue-o Ninguém vai saber Se você tivesse Deixado cair Se você tivesse Eles fariam Isso com você Qualquer coisa Que chegue até você Em palavras Vem de uma pessoa Então você sabe Que a tentação Vem de uma pessoa Um demônio Número 2 Eles assediam E eu acho Que dizemos Em inglês Assediam Porque eu sou Bilingue E eu estou Tentando ajustar O meu idioma De qualquer forma Assediar ou assediar Isso é o que eles fazem Tenho este pequeno Exemplo em mente Não se baseia diretamente Em nenhuma experiência Única Mas um homem empresário Ele teve um dia Péssimo no escritório Deu tudo errado O ar-condicionado Quebrou A secretária Não digitou Direito às cartas E ele entrou No carro Para ir para casa E teve Um engarrafamento Na rodovia E passou Uma hora sentado Em seu carro E toda aquela fumaça E finalmente Quando ele chega em casa Sua esposa Não tinha preparado O jantar E as crianças Estavam correndo E gritando E naquele momento Como dizem Na América Ele explode Perde o controle Começa a gritar E gritar E aquele demônio De raiva Que o seguiu O dia todo Aparece E depois disso Ele é uma pessoa Um pouco diferente A partir daí Às vezes Algo acontece Com ele E ele fere As pessoas Que mais ama Sua esposa E filhos E sua esposa Olha para ele E vê Em seus olhos O que ela Nunca viu antes Então ele fica Arrependido E penitente E diz Sinto muito Não sei O que me levou A fazer isso Mas sabemos O que o levou A fazer isso Foi o demônio De raiva Veja Ele o assediou E no momento De fraqueza Ele entrou Então os demônios Atormentam Eles são Os algozes Eles atormentam Espiritualmente Com a sugestão De que Deus Não te ama Que você Não está realmente Salvo Essa é uma forma Comum de tormento Eles atormentam Emocionalmente Com medo Eles atormentam Fisicamente Com tipos de coisas Terríveis Como artrite E assim por diante Eles são Os algozes E Jesus disse Ouça Se você Não perdoar O seu irmão Crente Deus Entregará você Aos algozes Quem são eles? Os demônios Muitos cristãos Estão nas mãos De demônios Porque Se recusam A perdoar Outra pessoa Então os demônios Nos obrigam Eles nos obrigam A fazer coisas Que realmente Não queremos fazer E algumas das coisas Que eles nos obrigam A fazer São realmente Cômicas Recebi uma carta Depois de um culto De uma mulher De 25 anos E ela disse Pela primeira vez Nessa semana Na minha vida Que me lembro Não tenho Ruído as unhas Demônio Você poderia acreditar nisso? Eu sei que é verdade Então os demônios Escravizam Eles fazem de vocês Escravos Veja As pessoas podem pecar E parar de pecar Se decidirem Por exemplo Um homem pode ficar bêbado E então decidir Que não vai mais beber E ele não bebe mais Ele pecou Mas não está escravizado Mas um alcoólatra É um homem Que não consegue parar De beber E está escravizado Agora se você juntar Brigar E escravizar Você obterá A palavra vício E na minha opinião Pessoal Quase todo tipo De vício É demoníaco E há muitos vícios Respeitáveis Alguns muito Irrespeitáveis Outros Respeitáveis Mas Se você É viciado Você tem O problema Seu problema Acho que Em 90% Dos casos Nos casos É um demônio Os demônios Contaminam Eles nos fazem Sentir sujos E impuros Eles projetam Imagens Pensamentos E palavras Malignas E impuras Em nossas mentes Eu conversei Várias vezes Com pessoas Que disseram Justamente Quando eu Me aproximei Do Senhor Quando realmente Quero adorá-lo Essas coisas Horríveis Vêm A minha mente E eu disse Você pode Ter certeza Que é um demônio Qualquer coisa Que queira impedir Você De adorar A Deus É um demônio Então os demônios Enganam Eles estão Por trás De todas as formas De engano Religioso Paulo disse Em 1 Timóteo Capítulo 4 Que nos últimos tempos Alguns apostatarão Da fé Isto é Os cristãos Que dão ouvidos A espíritos Enganadores E as doutrinas De demônios E acreditem Meus queridos Irmãos e irmãs Existem muitos Espíritos Enganadores Diferentes Com doutrinas Que são demoníacas E eles estão Muito mais próximos De todos nós Finalmente Os demônios Tornam as pessoas Fracas Ou doentes Ou cansadas Ou as matam Uma vez Lidei com uma mulher Esta é uma situação Notável Aconteceu 72 demônios Diferentes Saíram dela Ela era uma mulher Respeitável Era uma enfermeira Registrada Era carismática Pentecostal Mas tinha 72 demônios Não os contei Mas havia uma mulher Anotando os nomes E no meio disso Durou 5 horas E ela disse Eu estou cansada Não aguento mais Não aguento mais E eu pensei Bem pobre mulher Ela realmente está cansada Então o senhor me mostrou Essa não é a mulher É o demônio Eu disse Espírito de cansaço Saia dessa mulher E ele disse Não a mulher Ele disse Isso mesmo Ela está sempre cansada Ela está cansada Quando se levanta Ela está cansada Quando vai para a cama Ela está cansada demais Para ler a bíblia Cansada demais Para orar Quando aquele espírito Saiu dela Ela não estava mais cansada Terminamos a libertação Demônios fazem você dormir Há um espírito de sono Mencionado no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Você já pensou Que pode ficar sentado Até duas horas Assistindo algo Que provavelmente Não deveria assistir Na televisão Mas se decidir ler a bíblia Você vai dormir em 10 minutos? É isso mesmo Isso não é natural Há algo ali Que não se importa Em você assistir televisão Na verdade Provavelmente Quer que você assista Mas se importa Em você ler a bíblia Ou orar Tudo bem Essas são Algumas atividades De demônios Agora as principais áreas Em que atuam Eu tenho de dar isso De uma forma muito condensada Você entende? Estou escrevendo um livro Sobre isso Por favor Ore por mim Não é um livro fácil De escrever Eu descobri cerca de 10 tipos Diferentes de espíritos Ou demônios Mencionados no Antigo Testamento E cerca de 20 No Novo Testamento São 30 Mas isso é apenas Uma pequena amostra Existem centenas de tipos Diferentes de demônios A primeira área Que afeta Um acredito São as emoções E as atitudes E por trás De cada emoção E atitude negativa Existe um demônio Correspondente Isso não significa Que você tem o demônio Mas significa Que o demônio Está tentando pegar você Por exemplo Você pode ficar com raiva E não é um demônio É só você É sua carne Mas você Fica com raiva E não consegue se controlar E fica com raiva Quando não quer ficar com raiva Isso é um demônio Deixe-me dar Deixe-me dar Uma lista De alguns nomes Mais comuns Com os quais Lidei E outra coisa Sobre os demônios É que eles operam Em gangues Quando um entra Abre a porta Para o próximo E se você Encontrar certos demônios Você sempre poderá Encontrar seus amigos Vamos com mais um Orgulho Rebelião Rebelião Quase sempre Segue o orgulho E depois A feitiçaria Ou o ocultismo Porque 1 Samuel 15 Versículo 23 Diz A rebelião É como o pecado Da feitiçaria Onde quer que você Encontre rebelião Encontrará feitiçaria Um grande exemplo Histórico disso São jovens Dos Estados Unidos Da década de 60 Quase uma geração Inteira Entrou em rebelião E quase todos Eles terminaram No ocultismo Porque a rebelião É como o pecado De feitiçaria Agora agradeço A Deus Por ter visto Muitos deles Gloriosamente Salvos e libertos Mas aprendi a lição Então um dos espíritos Mais comuns É o espírito do medo Paulo diz Deus não nos deu Um espírito de medo Então isso não vem de Deus Mas o medo É algo A que facilmente Todos nós cedemos E é seguido Por outras coisas Como rejeição Um dos problemas Emocionais Mais comuns Na igreja E no mundo Hoje É rejeição É uma sensação De me sentir Indigno Indesejado Ninguém realmente Me ama Estou do outro lado De fora Olhando para dentro E eu diria Não me sinto seguro Não sei se as pessoas Realmente me amam Quero lhe dizer Quero lhe dizer uma coisa Jesus realmente Ama você Mas o diabo Fará o possível Para convencê-lo De que isso é verdade Para todos os outros Mas não para você Isso está certo? Tudo bem Depois outro Depois outro comum E aí É o contrário Algumas pessoas reagem O que podemos dizer Agressivamente Algumas pessoas reagem Passivamente Eu não aguento mais E assim obtemos Uma pequena lista Decepção Isso é um espírito Poderoso Decepção Se você teve Uma decepção séria Em sua vida Precisa verificar Se um espírito De decepção Entrou em você Decepção Solidão Ninguém me ama Estou sozinho Miséria Depressão Autodestruição Ou suicídio Você já percebeu Em nossa cultura Contemporânea Quão poderosas São as forças De autodestruição Pessoas se destruindo Deliberadamente Isso é apenas Um pequeno vislumbre Eu poderia falar Por duas horas Sobre cada área Sobre tudo A próxima área É a mente Acho que a mente É o maior campo De batalha Do mundo hoje Muito maior Do que o que está Acontecendo Na Iugoslávia Ou no Oriente Médio Ela acontece Na mente das pessoas E Satanás Tem muitos demônios Com os quais Ataca a mente Número 1 Incredulidade Vamos renunciar A incredulidade Agora mesmo Todos nós juntos Senhor Renunciamos A incredulidade Diga isso Renunciamos A incredulidade Somos crentes A descrença Não tem lugar Em nós Isso é maravilhoso Tudo bem Então A dúvida A dúvida É um demônio mental Tive uma experiência Muito interessante Anos atrás Um jovem estudante De teologia Eu acho Em Yale Uma das maiores universidades Americanas Ouviu falar Do meu ministério De libertação E se interessou Então ele veio Para um acampamento Onde eu estava Ministrando Mas antes de ele vir Ele já se decidiu Ninguém vai me mudar Vou sair Daquele acampamento Do mesmo jeito Que vim Então ele veio Observou Viu o que aconteceu E foi fiel A sua determinação Ele saiu Do mesmo jeito Que veio Mas no avião Na volta Ele teve uma dor De cabeça Tão terrível Que achou Que ia morrer E começou A aclamar a Deus E Deus lhe mostrou Que era um espírito De dúvida E Deus lhe mostrou Quando isso Entrou nele Um dos seus Colegas estudantes Lhe disse Cristopher Você realmente acredita Que Jesus Cristo Alimentou Cinco mil pessoas Com cinco pães E dois peixes E ele deu Uma resposta De compromisso Bem Quer Isso realmente Tenha acontecido Ou não Isso não afeta Minha fé Em Jesus Que está vivo Ele percebeu Que foi Aí que o espírito De dúvida Entrou nele Bem Enquanto ele chorava No Senhor Ele sentiu Isso deixá-lo Pelo ouvido Esquerdo Sentado ao lado Dele no avião Estava uma mulher Que ele nunca Conhecera antes Na vida Que não sabia O nome dela Ele virou-se Para ela E disse Acredito que Jesus Cristo Alimentou Cinco mil pessoas Com cinco pães E dois peixes Essa é a maneira De cancelar Uma afirmação Errada Fazer a afirmação Certa Depois Há o compromisso Que é outro Demônio mental Um ministro Do que eles Chamavam de maior Na denominação Veio até mim Uma vez Para aconselhamento Depois de ouvi-lo Por um tempo Eu disse Sabe Acho que seu problema É compromisso E ele disse Isso mesmo Disse ele Lutei com compromisso Durante toda a minha vida Ele era um homem Muito quieto E bem educado Mas quando me deparei Com esse espírito Ele se tornou violento Jogou do outro lado Do meu escritório E eu pensei Que não podia acreditar Que o compromisso Pudesse ser um espírito Tão poderoso Depois O esquecimento Penso em uma mulher Que lhe deu uma vez Para libertá-la Do espírito de esquecimento E o espírito disse Não posso sair Se eu sair Ela memorizará Todas aquelas escrituras Saiu E ela memorizou As escrituras Depois Confusão Um espírito Muito Muito comum Tormento Acho que já falei Sobre isso Atormentando você Com mentiras Com insinuações Com negações Da palavra de Deus E insanidade E me surpreendeu A quantidade de cristãos Que lutam secretamente Contra o medo De enlouquecer O diabo diz algo assim Bem, você sabe Sua tia acabou Em uma instituição mental Seu primo também E você será o próximo E eles podem passar a vida Lutando contra o medo Da insanidade É um demônio E um demônio Horrível Outra área Muito importante É a língua Existem vários demônios Que afetam a língua Mentir Algumas pessoas São mentirosas Compulsivas Não sabem Quando estão mentindo Porque outro espírito Tomou conta deles Amaldiçoando Blasfemando Fui liberto Desses dois demônios Quando fui salvo Eu não conseguia Falar cinco frases Sem amaldiçoar E blasfemar E quando fui salvo E todos esses demônios Saíram de mim Na manhã seguinte Lá Não houve xingamento Não houve blasfêmia Eu não desisti Isso me desistiu Depois tem os dois Que são os demônios Que vão à igreja Fofocas e críticas Eu estava uma vez Em uma reunião E uma mulher veio E eu disse Você tem o espírito de crítica Eu ordenei Que isso saísse dela E ela começou a tossir E outras três ao redor Começaram a tossir Ao mesmo tempo Eu disse Eu conheço o problema Nesta igreja Depois tem o assunto Que ninguém fala Na igreja Que é o sexo Deixe-me dizer Que sexo não é mal É bom Tenha isso claramente Em mente Deus criou o homem sexual E depois que o criou Ele viu que tudo Que ele fez Era bom Inclusive o sexo No entanto O sexo é tão poderoso Que se o diabo Conseguir entrar Ele terá Uma forma importante De influenciar A vida da pessoa Aqui estão Alguns dos nomes Eles são muito Óbvios Fornicação E você pode chamar isso De sexo antes do casamento Mas ainda é um demônio Adultério Penso em uma mulher Com quem Lídia e eu Lidamos anos atrás Ela era membro de Bem, digamos Uma igreja episcopal Ela era professora De escola dominical Tinha um desejo real Por Deus Mas ela nos disse Que duas vezes Ela cometeu adultério E tive a impressão De que ela realmente Odiou Ela não queria Fazer isso Então conversando Com ela Descobri que Quando ela Foi concebida Seu pai Vivia em adultério E o resultado Foi que ela nasceu Com um espírito De adultério Dentro dela Bem, ela reconheceu E então disse Você acha que tenho Que contar ao meu marido? E eu disse A decisão é sua Não minha Mas se vocês querem A verdadeira bênção De Deus Sobre seu casamento Vocês tem que ser Honestos um com o outro Bem, ela disse Ele é um boina verde Não acho que vocês Saibam disso Acho que chamam isso De força especial Vocês sabem Esses soldados Especializados Eles sempre carregam Uma arma E eu disse A decisão é sua E não ouvimos Mais nada Por um tempo Então ouvimos Que ela disse Ao marido Ele a perdoou E o casamento Deles estava melhor Do que nunca Mas se você vê Ela era totalmente Inocente De certa forma E é por isso Que a libertação É tão importante Porque muitas pessoas Que são inocentes Sofrem Seu sofrimento É o resultado Dos pecados Dos outros Precisamos oferecer Lhes libertação Depois A masturbação Algumas pessoas Dizem que a masturbação É natural Não acredito nisso Mas não estou muito Preocupado Com isso Deixa eu te contar Uma coisa Se você tem um problema Com a masturbação E não consegue superá-la Você se odeia Por fazer isso Mas continua fazendo isso É um demônio E posso dizer Sem exagero Já vi Centenas de pessoas Libertadas De espírito De masturbação E deixa eu te dizer Agora Para não te Envergonhar Depois Geralmente Sai por entre os dedos E muitas pessoas Me dizem Irmão Prince Não sei o que há De errado comigo Meus dedos Estão ficando rígidos Estão ficando Dormentes Estão curvados Para trás Estão formigando Eu digo Posso lhe contar O seu problema É a masturbação Ouça É um espírito Muito teimoso Então se você quiser Retirá-lo Você precisa estar Determinado Sacuda-o dos dedos Continue até Que não esteja mais lá E implore O sangue de Jesus Contra isso Agora se você Está feliz Se masturbando Não deixe que eu Estrague sua felicidade Mas se você É escravo disso Como milhões De pessoas são Então quero dizer Que você pode Ser libertado E chegamos ao ponto Em que isso Vai acontecer Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Que palavra poderosa Talvez você Chegou até aqui E ouviu esta palavra E ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva aqui no canal E ative o sininho Das notificações Todos os dias São postados Vídeos Abençoados aqui no canal Para te abençoar Deixe também O seu like E não se esqueça De compartilhar Esta palavra Com mais pessoas Meus irmãos E minhas irmãs Nos vemos Nos próximos vídeos Amém E não se esqueça